Mas, mas e se a DJ seria o caralho só lançar Oi mamama, mama, 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 mama essa parada Oi mamama, mama, 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 mama Hoje essa piranha senta no piro devagar Mandei vem, vem por vos coutras Mandei vem, vem por vos coutras Poxa, 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 poxa Poxa, poxa, poxa Itaipo Que éパ- mamuda, muda, muda, muda Mas e se a DJ seria o aralho só lançar Oi mama, 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 mama Mama é essa parada Oi mama, 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 mama Desce o chão Paralha, hoje essa piranha senta no piro de vaga Desce no chão E vem, vem pro vô cu E vem, vem pro vaga Bom, bom, bom